Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou me transformar em um tigre pela primeira vez. Eu tô assim, bem ansiosa pra ver se eu vou conseguir, como vai ficar o resultado final. Já tinha visto vários challenges lá no Instagram de meninas se transformando tigre azul, tigre branco, várias cores. E aí eu procurei um que combinasse comigo, combinasse com a cor do meu cabelo. E eu vi que uma menina fez esse tigre aqui, ó. E eu achei a coisa mais linda, gente. Ele é puxado pro laranja, uma cor que combina comigo, combina com o meu ruivo, né? Então decidi me transformar, vou gravar o challenge dessa transformação lá pro meu Instagram. Resolvi filmar todo o passo a passo dessa maquiagem, espero que fique bom, tá? Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que eu tô certeza que vai dar muito trabalho essa transformação, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, pra não perder nenhum vídeo. Tem várias makes artísticas aqui no canal. E me segue lá no Insta pra você ver o resultado do challenge, deixar o seu like, o seu comentário, tá bom? Então vamos a essa transformação. Então, amores, vamos começar logo. Como vocês podem ver, coloquei um fundo verde, porque tigre fica na mata. Então vamos incorporar, né? E eu vou começar, gente, dando uma camuflada nas minhas sobrancelhas, porque vou ter que apagar elas totalmente, né? Pra fazer a transformação. E eu vi uma dica, tem meninas que usam cola bastão, né? Passa cola. E eu vi uma dica da menina usando sabonete. Então eu vou passar sabonete aqui na minha sobrancelha. Peguei uma escovinha assim de cabelo, vou dar uma umedecida nela, uma molhadinha na água. Vou pegar um sabonete, ó. Sabonete em barra mesmo. Vou esfregar a escovinha. E vou aplicar na minha sobrancelha. Tipo penteando ela, sabe? Que eu acho que ela vai ficar durinha. Aí vai ser mais fácil de camuflar ela. Ó, gente, a sobrancelha fica bem durinha, como se fosse uma cola mesmo. Tá vendo a diferença de um lado pro outro? Aí eu vou pegar um pouco de corretivo com a esponjinha e vou aplicar aqui por cima pra gente apagar essa sobrancelha. Meu Deus, gente, nunca me vi sem sobrancelha. Primeira vez. Que estranho. Olha aí, gente, como tá ficando. Meu Deus, que coisa estranha. Nossa, é muito estranho você se ver assim sem sobrancelha. Apagou quase tudo, né? Aí depois eu vou vir com a tinta pra pintar tudo, aí vai dar uma tampada. Então, amores, vou fazer essa mesma coisa na outra sobrancelha e colocar a lente de contato azul artística que eu tenho aqui pra dar mais um efeito. E já volto. Voltei, amores. Olha como eu estou totalmente esquisita, gente. Muito feia, né? Mas vamos lá. Vai dar certo no final. Assim eu espero. Eu peguei essa referência lá no Pinterest, ó, que é mais ou menos um passo a passo de uma maquiagem de tigre. É claro que eu não vou fazer igual aqui, mas deu pra me dar uma noção de como começar, o que fazer e tudo mais. Então, eu vou começar com a tinta branca, tá? Vou pegar a minha tinta aqui, ó, da Color Make. É a tinta facial branca. Ó, essas tintas aqui que eu vou usar, ó. Eu comprei esse potinho aqui, que vem uns 4, 6. E aí eu vou começar, vou colocar um pouco dela na plaquinha e vou começar com a tinta branca. Ó, coloquei só um pouquinho de tinta branca aqui na plaquinha e vou pegar essa esponjinha queijinho, um pouquinho da tinta e vou começar a aplicar. Eu vou aplicar aqui primeiro na área dos olhos. É como se fosse um formato assim, ó. Indo assim, assim. Vou aplicar e vocês vão vendo, ó. Não é reto, tá? Mais ou menos assim. Ó. Vem aqui abaixo do olho. E daqui do olho, ó, vou subindo nessa direção. Acho que é isso. E vou pintar aqui a sobrancelha. Vou aplicar a tinta por cima. Agora nós vamos cobrir totalmente essa sobrancelha. Ó, gente, o formato que eu fiz, tá vendo? Mais ou menos isso aqui. No outro olho eu vou fazer a mesma coisa. Fiz nos dois olhos, ó. Por enquanto tá parecendo uma borboleta, né? Agora eu vou pegar mais um pouco e vou fazer aqui no bigode. O bigode do tigre, tá? Vindo aqui da lateral do nariz, ó. Vindo meio... Aqui no formato meio redondo aqui, ó. Vindo aqui na boca. Tipo o coelhinho da Páscoa. E vou vir aqui, ó, embaixo da boca. E... Fazendo esse formato aqui, ó. Tô linda, né, gente? Coisa mais linda. E eu vou vir com esse resto do branco, um pouco aqui, ó. Pra lateral do queixo, tá vendo? Ficando um restinho que sobrou aqui. Dessa forma. Então, amores, com o branco, por enquanto é isso, ó. Fiz os olhos. Aqui, ó, vim mais da lateral do nariz. Apliquei o restinho aqui. Agora, amores, feito o branco, nós vamos vir com a próxima cor, que vai ser o amarelo, ó. Coloquei um pouquinho aqui na minha placa. E vou começar a pintar praticamente o resto do rosto com o amarelo. E aí, depois eu venho com a outra cor mais escura aqui nas laterais. E aí, ó, com muito cuidado, vou começar a aplicar aqui, ó, entre esses dois brancos. Tá vendo? Com outra esponjinha. E vou vindo aqui pra fora. Depositando essa tinta. Aqui, ó, na lateral da boca. Do queixo. Praticamente ao redor desse branco vai ser o amarelo, tá? Ó, apitei os dois lados, agora eu tô vindo aqui pro nariz. Não vou pra pontinha do nariz, né, que eu vou pintar de preto essa pontinha. Então eu vou vim aqui mais pra cima do nariz. E vou pintar de amarelo, aplicando essa tinta. Agora, gente, eu vou vim com uma tinta vermelha. Vou colocar aqui na minha plaquinha. Eu não sei se a minha tinta vermelha vai com defeito, mas ela fica... Ela é muito líquida, sabe? Parece que ela não pigmenta, mas vamos ver se vai dar certo. Ó, apliquei um pouco do vermelho aqui na plaquinha, com outra esponjinha. Vou vim aqui pegando ele, misturando um pouco com a sombra amarela. E vou depositar aqui, ó. Vindo da raiz do cabelo, tá vendo? Nessas extremidades eu vou escurecer, tá? Vou indo pro vermelho e pro laranja. Dei uma misturada aqui agora do amarelo com o vermelho, pra ficar mais puxado pro laranja. E vou vim aqui, ó. Vim da raiz do cabelo aqui nas laterais. Fechando mais escuro, mais laranjinha. Vim aqui até mais ou menos no meio da bochecha. Ó, amores, eu apliquei aqui ao redor, tá vendo? O vermelho não é tão pigmentado, mas assim que tá ficando, ó. Aqui no centro tá mais amarelado e nas extremidades mais laranjado. E agora, antes da gente ir pro preto, fazer os acabamentos e tudo mais, eu vou passar a tinta aqui também, tá? O branco aqui, ó. Vou fazer uns acabamentos aqui pra não ficar só no rosto. Ó, coloquei a blusa, tomara que caia. E agora eu vou vim com a tinta branca, aplicando ela no pescoço, vindo tipo redondo, mais ou menos daqui. Pra baixo. Ó, amores, eu apliquei. Agora vim com o pincel, língua de gato, aplicando mais uma camada de branco pra ficar bem clarinho. Agora, amores, coloquei amarelo na plaquinha e vou pintar aqui ao redor, tá? Ao redor do branco, vou vim com o amarelo. Vou fazer o corpo do tigre mesmo. Ó, desde aqui do pescoço, onde acabou o branco, eu vou vim aplicando o amarelo. E aí depois eu venho com a mistura do vermelho, mais pra cá, pro ombro. Vou aplicar aqui, ó, até aqui embaixo, ó, dando a volta nesse branco. Tá vendo? Apliquei o amarelo, agora eu vou vim, ó, com a mistura do vermelho com o amarelo. E vou aplicar aqui ao redor do amarelo, tá vendo? E vou entrando aqui, meio que dentro do amarelo. Olha só, amores, como tá ficando, ó, finalizei aqui. Branco, amarelo, laranja. E agora, feito isso, gente, acho que vai ficar bom, hein? Tomara que dê certo. Agora nós vamos vim com a tinta pra finalizar, fazer a parte principal, que vai ser dos detalhes, né, pra dar vida nesse tigre. Agora é a parte que a gente não pode errar, né, tem que dar certo pra finalizar. Ó, peguei um pouco de tinta preta aqui, vou pegar o pincelzinho. E eu vou fazer os detalhes. Ela vem com uns rabiscos, vindo assim, de cima da raiz do cabelo. Tipo uma achadinha mesmo. Vindo aqui. Vou fazer aqui. Vindo assim pra lateral. Vou fazer um traço reto, bem aqui no meio. Ele vem fino. Vou pegar um pincel de delinear. Peguei um pincel de delinear fininho. E vou tentar fazer. Vem bem aqui do centro, ó. Puxa pra cima. Gente, fazer filmando assim, olha, é difícil. Mais ou menos assim, ó. E aí eu vou vir com esse pincel maiorzinho, tipo de esfumar. E vou vir esfumando esse preto pra fora. Ó, tipo esfumando, tá vendo? Puxando pra lateral. Tipo isso, né? Tá meio torto, mas... Tudo bem, vamos lá. E aí agora eu vou vindo aqui, ó. Ai, meu pai. Esqueci sem querer, mas vai dar certo. Vim aqui da lateral do nariz, ó. Fazendo esse formato do branco. Contornando, sabe? Esse formato aqui, ó. E vou puxar aqui pra cima. E agora eu vou vir, tipo... Esfumando esse preto aqui pra fora. Tem que fazer como se fosse um espelhinho. Aqui pro lado. Ó, feito isso, gente. Agora eu vou vir com o pincel chanfrado. Vou fazer logo um delineado aqui. A marcação do olho, tá? Que vai ser um delineado embaixo e em cima. Vou contornar meu olho de preto e vou puxar aqui pra fora. Ó, com a tinta preta mesmo eu vou vir aqui. Eu tenho que ir como se fosse fazer um delineado gatinho. Que é o arredor do meu olho. Vou aplicar, ó. Bem grosso mesmo. Delineado grossão. E aí aqui eu vou puxar aqui pra fora, tá vendo? E eu venho engrossando esse traço. Ó, gente. Fiz aqui esse olho, ó. Eu cliquei o preto praticamente na pálpebra toda, tá vendo? E aí vim dando uma esfumadinha aqui pra fora. E fiz aqui o puxadinho e a parte de baixo. Eu achei que ficou muito grosso. Não tô achando tão legal, mas tomara que no final fique bom, né? Vou fazer agora esse olho do outro lado. Gente, fui fazer esse olho. Aí engrossei demais. Aí voltei pra engrossar esse. Meu Deus. Tomara que no final o resultado fique bom, né? Agora eu vou vim com um pouquinho do preto e vou fazer um traço aqui, ó. Tipo no meio da minha sobrancelha. Eu vou vim aqui. E eu vou... Meio que dar a volta meio que pra encontrar com esse. Tipo assim. Eu vou estimular ele vindo pro lado, fazendo como se fosse um espelhinho, né? Tipo isso, ó, gente. Fiz dos dois lados. Agora eu vou vim fazendo uns espelhinhos aqui, ó. Ao redor desse branco. Vou meio que desenhar uns espelhinhos aqui. Pintando. Mais ou menos aqui, ó. Pra trás. Acho que até aqui mais ou menos. E do outro lado a mesma coisa. Agora vamos vim aqui ao redor do bigode, ó. Mais ou menos aqui. Desenhando o espelhinho. E vim na rodo de ano. Até aqui. Na boca, tá vendo? E aí eu vou vim... Descendo aqui. Pegando essa lateral do queixo. E vou descer. Dei uma engraçada aqui, ó. Com o preto, tá vendo? Agora eu vou vim daqui e vou puxar o preto pra cá. E vou vim puxando o preto. Pro lateral. Desse jeito. E eu vou, tipo, levando os espelhinhos assim pra cima, ó. Tá vendo? Gente, acho que agora eu tô começando a parecer com o ticre, né? Olha como tá ficando. Com os detalhes pretos que a gente vai vendo. Agora eu vou vim com o preto. Vim aqui nessa direção do queixo aqui, ó. Aqui, tipo, na direção desse branco, sabe? Só vim aqui. Até aqui, mais ou menos. Feito isso, agora vamos para o nariz, né? Que é uma das partes principais. Então, gente, eu vou fazer aqui, ó. Pintar a minha ponta do nariz. Vim aqui na pontinha mesmo. Vou pintar, tá vendo? Vou pintar aqui embaixo. Ó, mais ou menos isso. Aí eu vou descer com o preto. E vou fazer uma linha aqui no meio, ó. E eu vou pintar a minha boca. Eu não vou pintar o formato da minha boca certo, que começa aqui em cima. Vou vim aqui de baixo, tá vendo? Que é pra deixar a boca mais fina. Ó, tá vendo? É interessante deixar a boca mais fina. E aqui embaixo também. Vou tentar deixar o meu lábio mais fino. Aí eu vim ligando os pelinhos até aqui. Na lateral dos lábios. Vim esfumando aqui essa linha. Descendo até a boca. E agora eu vou dar uma esfumadinha aqui. Saindo desse nariz. Com o preto, ó. Dessa forma, tá vendo? Fazendo tipo uns pelinhos pretos do nariz. Agora, gente, eu vou fazer tipo uns pelinhos aqui do bigodinho, né? Tipo uns... Só umas manchinhas pretas aqui de leve. Sem pegar muita tinta, ó. Só umas manchinhas aqui, ó. Mais clarinha. Então, bem leve. Não, fiz um bigodinho, tá vendo? Fazer outro aqui em cima. Agora, gente, eu vou dando uns acabamentos. Tipo, onde é branco, um lugar. Vou tipo fazendo umas sombras pretas, sabe? Como se fosse um espelho. Não deixar nada muito branquinho, nada muito certo, sabe? Com bem pouquinho tinta. Tipo, fazendo umas sombras, ó. Vim aqui dando uma esfumadinha também, onde era preto. Agora, eu vou vim com um pouquinho da tinta branca e vou fazer uns dois risquinhos aqui do bigodinho. Tá vendo? Tipo isso. Dois risquinhos aqui dos dois lados. Ó. Bem fininho. Vou fazer uns leves acabamentos com o branco. Tipo, aqui, ó. Eu vou dando uma esfumadinha nas bordas do branco. Vou fazendo um acabamento, ó. Bem aqui. Pronto, amores. Acho que finalizei o rosto. Finalizei com um lápis preto na linha d'água. Agora, eu vou finalizar aqui a parte do color, tá? Vou vim com a tinta preta. E eu acho que eu vou fazer uns dois pelos aqui puxados pro lado, ó. Vim ver aqui com a tinta preta. E vou vindo aqui pra lateral. Como se fosse uns pelos, sabe? Dos dois lados. Ó, gente. Fiz isso aqui, ó. Fiz esses dois traços de cada lado. Um aqui, não entendi muito. Aí, vim com um pouquinho do branco, ó. Tô fazendo, tipo, uns peninhos ao redor pra dar um acabamento. E eu acho que é isso, gente. Agora, soltar o cabelo e... Soltei o cabelo e... Prontinho! Gente! Não acredito que eu consegui. Olha isso! Gente, eu tô apaixonada! Olha isso! Como ficou legal com o cabelo solto. O meu ruído solto. O que vocês acharam, gente? Tô apaixonada! Gostei muito do resultado. Achei que ficou bem legal. Gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei com medinho de não conseguir. Mas eu estou simplesmente apaixonada no resultado. Passei um pouco de iluminador dourado aqui no nariz, ó. Na pontinha. E eu amei! Amei, amei, amei! Então, esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Amei essa produção. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, tá? Deixa muito, muito like aqui. E o seu comentário dizendo o que você achou dessa maquiagem, tá? Beijo e até o próximo vídeo!